O dia de finados já vem movimentando o mercado de velas e de flores no comércio de Três Lagoas. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. A preparação para o dia de finados já começa a movimentar o comércio de Três Lagoas. Na região central, lojas reservam espaço nas vitrines e nas prateleiras para expor flores artificiais, vasos e velas brancas. Nesta aqui, por exemplo, a estratégia para incrementar as vendas foi colocar os produtos logo na entrada e atrair os consumidores, como explica a atendente Aline Delise. Estamos há mais de 15 dias já com um estoque bem completo de flores, decoração, vaso, também temos velas, velas decorativas e tem bastante coisas da parte de decoração. Temos uma procura bem grande para finados e o pessoal já leva as flores, já leva completo. Para alavancar as vendas, o varejo tem apostado em todas as datas comemorativas. Nesta loja, no centro de Três Lagoas, por exemplo, as prateleiras se dividem entre decoração para Natal e decoração para o dia de finados. Os esforços são tantos para conseguir atrair os clientes que o varejo já aposta, inclusive, com a venda de materiais escolares. Nós já entramos porque é uma data terminando, uma já entra a outra, né? Então nós temos tanto as flores que é para decoração, que a gente trabalha isso o ano todo, mas reforça bastante agora no finados. Nós temos também o Natal que está bem, já bem completo, já porque já está bem pertinho, né? Trabalhamos também com a parte de material escolar que logo está aí, né? Então tem tudo isso. E já tem saída? Sim, já tem. Já tem bastante procura. O PROCON de Três Lagoas aproveitou a data e realizou o levantamento de pesquisa de preço. Foram consultados seis floriculturas. As coroas de flores pequena podem ser encontradas apenas em uma loja da cidade, por um valor de R$ 280,00. A coroa de tamanho média custa entre R$ 300,00 e R$ 350,00. E a de tamanho grande varia de R$ 320,00 até R$ 400,00. Quanto ao preço das velas, foram analisados preços de dez supermercados. Foi verificado que um pacote com oito unidades de vela número quatro pode custar de R$ 4,99 a R$ 8,99. E a vela de sete dias varia de R$ 12,99 a R$ 18,79. O coordenador do PROCON, Nuna Viana, destaca que pesquisas como essa têm o intuito de contribuir com os consumidores. Esse levantamento todo ano é feito, né? Nós temos para ter uma noção de preço para o consumidor, para poder não sair andando em todos os lugares, pesquisando, já vai direto com a nossa pesquisa. Então tem preço de vela, tem a parte de flores, então não está tanta diferença assim. Eu estava olhando os preços, esse ano está bem parelhado os preços, não tem preço abusivo, não. A pesquisa completa pode ser consultada no portal rcn67.com.br.